Lula decide indicar Flávio Dino para o STF e Gonê para a PGR. Essas aí duas indicações que a gente tem esperado há um bom tempo que o Lula fizesse. E, pelo jeito, parece que finalmente houve essa decisão, que ele vai indicar o ministro Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, na vaga lá que foi aberta, com a aposentadoria da ministra Rosa Weber, e para a Procurador-Geral da República, o subprocurador Paulo Gonê. Esses nomes foram... Essa confirmação, inclusive, já deve acontecer hoje, porque o Lula vai viajar para a Arábia Saudita. Ele, inclusive, está tendo uma reunião com o Flávio Dino durante essa manhã. Essa informação das nomeações foi dada pelos jornalistas Bruno Bogossian e Júlia Dualib e foi confirmada pela coluna do Guilherme Amado. Então, duas indicações aí que têm sido esperadas há muito tempo. Inclusive, houve aí uma discussão de que o nome do Dino não acontecia, acabaria não rolando por conta da necessidade de haver um nome forte no Ministério da Justiça. Mas, pelo jeito, prevaleceu, então, o desejo de Lula, que é mesmo ter essa pessoa com capacidade de articulação política lá dentro do STF. E, pelo jeito, é o nome do Dino que vai ser indicado. Matéria que está aí do Guilherme Amado. Entra para poder você acessar essa matéria. Vamos para frente? Peraí, estão me dizendo aqui o... Ah, não. Só para fazer uma correção. Não é a Júlia Dualib, é a Júlia Scheibe, que é a repórter que trouxe essa informação e aí a coluna do Guilherme Amado confirmou essa informação só para a gente trazer, né? Até porque vamos dar valorizar o trabalho de todos os nossos colegas, independentemente aqui do local. E aí